É normal pensar em ar-condicionado e associar com calor, certo? Mas se o aparelho tiver ciclo reverso, além de resfriar, ele também pode aquecer. Ou seja, é garantia de climatização perfeita em casa ou no trabalho. É só escolher a temperatura mais confortável pra você. No inverno, a gente recomenda testar algo entre 22 e 26 graus, que são consideradas temperaturas ideais para o bem-estar. O ar-condicionado tem vários benefícios quando é usado pra aquecer. Você pode ajustar a temperatura que quiser, que é uma função que nos aquecedores não existe. E com o ar Daikin, dá inclusive pra ter um controle bem mais apurado durante um período crítico, à noite. Durante o sono, sabe? A temperatura do nosso corpo acaba aumentando um pouquinho. Então, se a pessoa tiver um aquecedor que fica na temperatura constante, é comum ela ir dormir confortável, mas na madrugada acordar com calor. Com os aparelhos Daikin, quando você usa a função timer, o ar não só desliga automaticamente na hora desejada, como até lá ele muda a temperatura pra compensar esse aquecimento do nosso próprio organismo. Ou seja, no frio ele diminui a temperatura em 2 graus ao longo da noite, pra você não acordar morrendo de calor. Fora a economia de energia, certo?